Davi falou assim, depois que eu folguei E o Dinei lá falou assim Na hora que o pai chegar Eu vou falar pro pai que você entrou na sud E que o senhor ainda pode afogar Aí vocês chegaram, o Dinei contou A senhora do pai quebrou uma varinha de bozeira Gente, você quebrou Não esconde E eu não, não bati em sobrinho não Não, bateu no Davi e na tira E o pai bateu em mim Eu só lembro que uma vez eu dei uma escudida na cinta Quando eu me ouvi, eu disse a Elza Fui plantar É, roça lá no centro Aí ela viu a mãe e o pai dela Aí ela não ligou não Aí a hora que ia sair Saiu paco, vai ficar Aí o que que é? Você não vai sabe Tá no meio da rua, não tem coisa da frente de cá E o E o irmão dele também Aí se eu não entendo Uma vez eu levei isso pra casa A mãe novinha Desentendeu que aquele queria dar uma Passou no Cacumbu Aí eu dei lá pra mim E a mãe novinha Aí eu dei lá pra mim Aí eu voltei assim Um dia que a Zilma foi operar Eu falei Pô, não, traz essa criança Que vai, amor, pra cá Porque como é que eles vão ficar lá tudo sozinha Aí o mais novinho pitou Com aquele desentendeu Eu falei, ela passou no Cacumbu Eu tomei o Cacumbu dele O que é que eu ia ter que interesse Você pensa, o Cacumbu? É que a enxadinha pequenininha Ah, é que a enxadinha pequenininha É, é que a enxadinha pequenininha Aí você pegou o Valdeci era... Não, mas eu ia ser meio Não, mas ele contava Caso da luta ia virar queijo Quando ele pegar lua ia virar queijo Não, ele ficava muito bonito com ele, eu queria... Não, não ia comer comichinho com a vida de valente. Elite, não ia comer de valente. Não ia comer de valente, não ia comer. Rhe chora. Não, eu quero ficar! Não pode, a gente está cansado a dica era eu, a dica... Não, que eu estou daquela afinada, até hoje, com criança, porque eu não tenho paciência quando começa. É que o neto me riu. Eu era com as duas mesmas. Desde quando eu ficava muito demais. Não, ali na casa da Elson, o Dinê e a Cacá Simone era quietinho. Igual a Renata minha e o Rafael. Era quietinho. Agora sim, de serada quase. E os daleros? Os daleros? Não tinha ninguém mais acomodado. É igual os netos meus. João Vito, Renato, já tava vindo do menino quando era pequeno. Ele ia vir com carma. Ele ia vir com carma. Já tem criança que é mais acomodado. E o outro é mais legal. O irmão de Joãozinho, da Sandra Laguinal, conhece o Davi. Muita menina do Davi. A Roson já pegou. A Roson já tem que levar. Aí o Davi disse, ô menino, você é prima do Davi? De uma só vez eu fui na casa do Davi. A Dona Maruena, a mãe, ele queria que ela ia vir. ele queria que ela ia vir. A Dona Maruena, ele queria que ela ia vir. A outra não chegou, não. A outra não chegou, não. Ela tá na cidade, vai vir daqui a pouco. Ah, tá. Mas assim, essa do Bambu, é tudo incomodadinho. Tá só a do Bambu, você deve falar. Eu sei, ela é bagunça. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ele tava no sangue, ela tava camisando com a minha perna. Aí a Alefe tá assim, a minha criança. Eu falei, ah, mamãe. Os crianças de eu fazer isso, eu não meia chinelar na rua mesmo. Aí ó, o Filipe e o Tiago. Nossa, o Filipe era melhor, gente! O Tiago era melhor, gente. O Filipe era melhor, gente. O Filipe era melhor. O Filipe era melhor. O Filipe, pequenininho, com 5, 6 anos, ele meia galopou. Põe em cima da minha sala. Eu falei, oh, minha Deus, eu nem me espalhou. Eu ia dormir na costa. Eu tive o que a gente estava fracada. Eu ia mandar um filho de garotinho. O Filipe que não tinha de grudar ele. Vais depois, 19 minutos, 19 minutos, 20 minutos. Eu ia sair o galopo pra mim, eu ia sair o galopo e a gente tava mais. Eu era quietinho, então, porque ninguém tava falando comigo. Aí uma dica, quando nos vamos alcançar pra casa que não tinha muito o São Gabriel, é que tipo, eu vou descer lá do barulho. Você lembra? É verdade, senhor. Quando nós saímos lá, Quando a gente volta lá pra casa, você sempre viajava visitar no tio muro, no vizinho, ainda no tio muro. Aí você tava brincando de ninja, não sei? Aí ele deu um golpe que o Valdeci de volta e desceu uns 3 metros pra baixo. Nossa! O Valdeci e o bandinho de ninja. O Diney conta essa rosanjinha da pavirada. Mas conta a pavirada da pavirada. Ela era mais nova que o Davi, porque ninguém acortava da tia. Na escola batindo a criança batindo, ai ela vinha aqui no bar e sentava a pavirada dos primos. Do Diney dele. E ficava assim ó, vocês vão, e aí com as crianças que tão brigando, vocês na escola, não sei o que a gente ia fazer. Aí ficava no Diney tomando conta qual as crianças que tava apontando, e eles aí, quando arregaram, me afiaram e falava todo mundo de cabeça com a pavirada. Mas a pavirada da pavirada da pavirada da pavirada da tia era a Valma. Ela vinha ser a pavirada dos primos, que fazia um monte de pavirada dos primos. E aí, depois, a gente vai brigar, Jantinha, né? Aí a gente vai assim... Aí ela deixa um titico, então ninguém é mais forte. Aí a gente vai assim pra mim... Então tá, quem vai encarar a tia que era do Diney, Davi? Ela não sabia que ninguém conseguia bater. Pegou o Davi naquela varandinha da bola, ela passava assim, pegou na perna do ladinho assim, mas ela voltou o Davi e soltou o Davi na parede. Ninguém podia caberar, nem da escorra. Cada moçada que era do Diney, ela ganhou. Ela ganhou. Eu não pusei não, ué. Ganhou? Ela ganhou. Ela não pusei o braço. Não, mas ela ganhou 10. Ela ganhou 10. Agora pode tirar. Ela ganhou. Ela ganhou. Não compreenderam conversando com o corpo que eu peguei. É, ganhou. Olha lá, chamada. Peguei o pauzinho com ela. Já é, já é. Não pode. Não pode é aqui. Não pode é assim, assim pode. Mas ela já ganhou. Diney, cadê a filmadora? Vamos lá então. Atenção você que está assistindo a este exato momento. Esta linda filmagem família. Tá aqui a senhorita, ela vai falar agora um pouquinho. São o evento. O que você está achando do evento? Vai lá, capricha, arrebenta. Que legal. E agora nós vamos agora contemplada, né? Contemplada. Quem ganhou o prêmio? Quem ganhou o prêmio? Isabelle e Isabelle. Vamos lá então. Vamos procurar ela. Toda alegre, mamãe. Vamos procurar ela então. A minha filha Isabelle. É campeã. É campeã. Cadê? A gente pôs os negócios aqui para ver. Vamos lá. Que legal, gente. Agora há pouco vocês observaram, né? Começou a brincadeira. Todo mundo tinha que colocar um bregador na roupa. E não podia cruzar os braços. Pois é. Teve uma menina aqui, ó. Levada da breca e ganhou a brincadeira. É. Ela não cruzou o braço e fez um gol de pessoas cruzarem. A mamãe está toda feliz aí, ó. Isabelle, minha filha. 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 Ela puxou quem hihi? A mamãe. Espírita igual ao papai ou a mamãe? Mamãe. É, bela. Tã, tã, tã. Você que me assiste, nesse exato momento. Olha, mas sou casado. Cuidado que a roça cê é brava. Ó o bonito desse aqui. É. Olha lá, mostra o Bandinho. Tã, tã, tã. Ela ganhou o prêmio. Vamos abrir o prêmio. Tã, 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 tã. O que será uma mamadeira? É um salame E eu acho que é uma mamadeira Que lindo Que legal Parabéns Mais um aparecimento Lojas Brasil Estou conhecendo essa garrapinha Lá de onde eu trabalho Que legal Ela ganhou o presente Cadê os pregadores? Tinha que estar aqui para mostrar Senão vai falar que é fraude E não teve fraude nenhuma Eu só vi ela mandando todo cruzar a mão Cruzar a mão Que chique Lojas Brasil Isso mesmo Lojas Brasil Você tem alguma coisa a dizer A falar para esta câmera Que tudo vê A alegria não ter o coração campeã Daqui a pouco tem mais Foi sacrificante Foi cansativo Daqui a pouco tem mais Brincadeira Tá certo E as irmãs estão aí Já é muito tempo que eu não vi a tia Glória a Deus Agora a tia de Leuza Apareceu Não é a tia de Leuza Glória a meu Deus Tá gostando a tia de Leuza É bom que tá no meio da família A tia de Leuza Agora cadê o tio Tia não chegou ainda Vai vir não Não sei que tinha vindo Não Pensei que tá na tia de Leuza Ele tá lá Tá na tia de Leuza Tá Então vou ter que ir lá pegar e trazer pra cá Falando isso Cadê a tia Marlin Ah vai vir Não sei Fala que ela já vinha Que o tio também já vinha Vamos filmar ela mais uma vez Olha o batom dela A cor vermelha Sei não hein Toda fashion Vamos lá filmar o pessoal cantando Música sertaneja Ei Gabriela Oi prima Você imagina de repente escorregar e Vamos entrevistar agora a Xuxa Meneghel Alô Xuxa Xuxa Tudo bem Xuxa Tudo bem Tudo na frente Fala beijinho beijinho E ó O dia é felicidade A alegria poder Tá todo mundo reunido né É verdade Falta na tia Marlin Não vai vir não a tia Marlin Ai não vale Tem que trazer a tia pra cá Vamos filmar a turma lá Olha o churrasqueiro Monsanto aí ó Bom Aqui o negócio é o Mirde É o Mirde gente É o Mirde Mas cadê a crise moço Não existe peso não É não? Olha que coisa boa Tem o que aí pra nós Vai lá Picanha Asinha, linguiçinha de um e pouco Pessoal hoje vai comer bem aqui né Eu tô de regime né Não posso comer hambúrguer Só carne no hambúrguer eu como Só gosto Tá aí gente Que coisa boa né É a linda festa É a família reunida né Que coisa boa O Palá e Família Olha que time bonito ó É o Botafogo Lindo É nóis Tá o time todo feliz Torce pro melhor time do mundo né A estrela sobe Sobe Tá no coração de todos Tá falando De repente De repente Acabou O que que é torcer pro time Você sabe que só ganha roubando né O caso do Flamengo né É te größa não Quase a ver Você tá com a telinha ligada pra ver Vem com o tense Alicórdo Violeto Vamos lá Vai ser pro time lá Vai ser Bee Aus Iiii THUNDO Abertura Abertura Vocês chegou eu no dia único que tá New Prim Fora a deus Vocês ganharam né É, ele tá me ensinando aqui, né? Tá certo. Vou te levar uma mensagem pra quem te assiste nesta hora. É a Rádio França, TV França FM. É, nós estamos em família, né? Uma reunião e... Já faz o quê? Tem anos que eu não jogo sinuca. Mas eu vi até o juramento de não jogar sinuca mais, tá certo? É. Mas de repente hoje eu vim brincar com as duas festinhas aqui. Porque hoje é uma reunião de família, né? Mas tá bom aí. Já ganhamos a primeira e... Deu couro em todo mundo. Sim, demais. Agora vamos pegar o outro azul por aí. Vamos ver o que vai dar. Porque a primeira nós já ganhamos, né? Sim, demais. Um pouquinho de música aí. Deixa aí, ó. Ô, você. Vai, tem comida? Ai, cadê seu bolsinho? Tu cantando aqui? Vamos lá. Não tem que cantar não, agora não, ó. Obrigado, viu? Ô, Vander. Conseguindo agradecer, mano. O Márcio e a Valma. A comunidade que eles deram, a família que nos encontrasse. Imaginizando, pelo nossa mãe. Irmão e o sobrinho não tem quase encontrado mais. E deram a chance de nós ser padrões, encontrar a família aqui. Agora é mesmo. Muito importante. Agradeço muito o palma e a Valma. Mais oportunidade. Eu já tenho visto a eles. Porque não pode sempre nos encontrar. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E tá participando com nós. Não tem nada. Olha o bucho e a barriga. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É, tio. Falou bonito, né? Não tem nada. Esse é conhecido na cidade de Esvíde Fora como o chefe da música sertaneja, né? Esse aqui é o xerife da moda. É o boiadeiro, olha o chapéu dele. Opa, é o bucho e o pranto Barça Tanejo que tá aqui, conservando nossos futsos sertanejos na cidade de Esvíde Fora, que é alta metrópole nossa da Zona da Mata. O único barro que tem que conserva dentro das futsas sertanejas é o Barça Tanejo de Barça Tanejo de Barça Tanejo, está no Rio de Janeiro 425. A gente faz o bucho. Porque me adianta toda essa riqueza Se você não abra, que contigo dorme Porque me adianta ter calor por fora Mas dentro da alma sente um brilho enorme Seu colchão de bola me ameteceu Seu papo sentidos que chora por mim É melhor o sono bem agarradinho Do meu pobrezinho colchão de capim Dois de sonha e de pesadelo Hoje te oferece seu colchão de bola Porque me adianta toda essa riqueza Se você não sente emoção vem com a bola Porque me adianta ter calor por fora E me adianta ter calor por fora E me adianta ter calor por fora E me adianta ter calor por fora É sucesso! É sucesso! É sucesso! É sucesso! É sucesso! E me adianta ter calor por fora E me adianta ter calor por fora E me adianta ter calor por fora E a minha auto-rodalha A sua história é contorna. Você nem explica o que ele faz. Eu espalho, velho. Eu fiz o latinho da minha cabuca morar. É sucesso! Pois é lindo sorrinho e longe deste lugar no alto lar da montanha perto da luz do luar vive um ano feliz sem nunca isso esperar e muito tempo passou pesando muito tão feliz Mãe da tereza, doutor felicidade não fim foi meu sonho neste olhar paguei caro meu amor pra de outro caboclo teus raros ela abandonou senti meu sangue ferver chorei a tereza matar com o meu alazão mariei e ela eu fui percorar é sucesso agora já me brinquei esse o fim de um amor esta acabou que eu matei é minha história tereza vem os artistas os artistas da água você está perdendo está catastro πεirei Meu bem, eu queria que você voltasse ao mesmo pra buscar Algum objeto que a despedida você não levou Você tem duas opções O latão da do mar, no lugar da vente adeira O vestido do vento cheio de poeira O latão do mar, no lugar da vente adeira O vestido receta o céu mais equipe da terra de vente Ainda no cantinho eu não quero ver o amor, se não sei aquela que dá nos gols. Eu também não passo o troco antes, sem vida querida. Morado jogado no canto da vida, não sei o que acho sem ver o grande amor. A tia, a filma não vem pra cá. Acabava lá fazendo suco. Eu já nem sei o aluno, sou meu quarto, mano, vou leitar. Eu queria estar vazando suco lá, depois não disse. Hoje eu sou um beijo no espelho, meus olhos sonhos. Eu vou na cozinha pra não ver dois corpos vazios da mesa. Tica, traz pra barriga. Tica! 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 Aonde? 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 É a música sertaneja sendo levada a sério. É a cultura brasileira sendo apresentada na TV global, através do Facebook, do Youtube, da internet, você está assistindo a reunião da família França. Música 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 Música